Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar da Palavra para nós. Antes de irmos para a meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, que pela intercessão da nossa mãe, nós tenhamos um coração acolhedor a esta palavra. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditada. Que bom poder estar falando com você, que bom poder chegar até a sua casa, onde você estiver. É nessa alegria que eu quero convidar você a abrir sua palavra em Êxodo capítulo 3, versículo de 1 a 6 e versículo de 9 a 12, que vai nos falar assim. Moisés apacentava o rebanho de Getro, seu sogro, sacerdote de Madian. Um dia em que conduziram o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Oreb. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio a uma sarça. Moisés olhava. A sarça ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor, que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus, não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. Agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim e vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Moisés disse a Deus, quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar do Egito os israelitas? Eu estarei contigo, respondeu Deus. E eis aqui um sinal de que sou eu que te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre esta montanha. Palavra do Senhor. Meus irmãos, hoje nessa passagem bíblica, a gente vê a vocação de Moisés. Um chamado de um homem. Um chamado a uma pessoa que Deus escolheu, uma pessoa escolhida de Deus, para fazer uma missão aqui nessa terra. E a palavra de Deus vai falar que quando Deus conversa com Moisés, chama Moisés naquele monte, aonde ele iria lhe servir, Deus fala para ele, eu ouvi os seus clamores, eu ouvi o clamor de um povo, eu ouvi o que a humanidade está passando, eu escutei os clamores de um povo. E eu me contive compaixão, compadeci com esse povo. E eu te escolho hoje, para que você vá fazer a diferença na vida dessas pessoas, e vai tirar esse povo do Egito. É lindo ver o quanto Deus olha para nós, mesmo nós sabendo, das lutas daquele povo, das dificuldades daquele povo, que foram para o Egito, pecaram contra Deus, se voltaram contra Deus, mas de repente eles começaram a clamar, a pedir. E Deus vai atender os seus clamores. E Deus escolhe então, um homem, Moisés, para fazer isso. E vendo essa leitura, a gente pode olhar para a nossa humanidade hoje, o mundo mesmo, pessoas mesmo, e olhar, será que nós, como filhos de Deus, que sofremos aqui nessa terra, também estamos clamando? Será que o mundo clama pela misericórdia? foge de Deus? No tempo da pandemia, eu lembro, todos nós lembramos, o quanto nós clamamos ao Senhor, pelas curas, para restaurar saúde, para dar vida, para acabar a pandemia. Eu tenho certeza que hoje, eu e você, já fizemos a nossa oração, já pedimos algo para Deus, já suplicamos algo para o Senhor, por uma pessoa que nós amamos, pela conversão da humanidade, pelo amor que Deus tem por você, por mim, pela nossa conversão, tantas coisas que nós podemos pedir ao Senhor. E meus irmãos, Deus escuta o coração daqueles que buscam com sinceridade. Eu tenho certeza que nessa vida, nesse mundo, muitas pessoas estão pedindo, com um coração sincero para Deus, para Deus intervir em alguma coisa, intervir em alguma situação. e Deus com certeza, Ele vai atender os nossos pedidos, e vai atender os pedidos da humanidade. Mas a gente não pode esquecer algo importantíssimo aqui, Deus escuta os clamores, Deus escuta todas as nossas situações, mas Deus conta conosco também, para ser esse Moisés, para olhar para o lado, ver as pessoas que precisam, as pessoas que necessitam, talvez de uma cura, de um milagre, mas muitas e muitas pessoas, meus irmãos, necessitam sair da escravidão do pecado. Assim como esses homens, estavam sendo escravos no Egito, hoje a nossa humanidade, ela está sendo escrava do pecado. Assim como esses homens, buscavam o Senhor, pediam e clamavam, hoje muitos e muitos dos seus filhos, os filhos de Deus, não sabem o que estão passando. Não sabem o que é o pecado, muitas vezes, que está fazendo com que ele viva aquela situação, que ele esteja vivendo. Muitas pessoas vivem, por exemplo, com falta de perdão e adoecem. Precisa de alguém que vai lá e conversa com eles, precisa de alguém que vai lá e dá a eles essa palavra do Senhor, abre os seus olhos espirituais, e fala para ele, ora, você precisa perdoar. E quantas doenças nós tratamos com o perdão, por exemplo. Hoje o Senhor nos convida a também olharmos para a nossa vida, meus irmãos, e nos colocarmos na missão. olharmos para a humanidade e as pessoas que estão ao nosso redor, que estão clamando a misericórdia de Deus, mas precisam de pessoas como eu e você para ir até elas e fazer esse caminho. Fazer esse caminho. Mas qual foi a primeira, digamos assim, atitude que Moisés teve? De medo. Moisés vai questionar, mas como que eu, eu vou chegar lá no faraó e vou fazer isso? e Deus vai falar, eu estou contigo. A mesma coisa, Deus vai nos convidar hoje, vai nos chamar para essa missão de evangelizar, de falar do amor dEle, de ser dEle, e muitas vezes eu e você a primeiro momento vamos falar assim, nossa, eu tenho medo. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ser um portador da palavra de Deus neste mundo? Como que eu vou ser um portador do amor de Deus neste mundo? Se eu sou pecador, se eu sou miserável. Primeira coisa, meus irmãos, é ter esse encontro que Moisés teve. Conversar com Deus, ter intimidade com Deus. Deus conheceu o coração de Moisés e Deus conhece o seu coração. E com certeza Ele vai proporcionar esse encontro contigo, sim, também, em algum monte, em algum encontro lá no seu quarto, dentro da igreja, aonde você quiser. Deus está ali para nos encontrar. Deus só está nos esperando. E a partir do momento que Deus nos encontra e que Ele tenha essa oportunidade de ter esse diálogo conosco, Ele vai falar, eu estou contigo, não tenhas medo. Meu irmão, minha irmã, Deus já tinha um projeto na vida de Moisés e na vida daquelas pessoas que Deus ia confiar a Ele. Quantas pessoas Deus tem nos dado que nós podemos, como se ser responsáveis ou corresponsáveis pela salvação dessas pessoas. Basta que a gente abra o coração para o Senhor. Basta que a gente faça a vontade dEle. Ter medo, realmente nós temos mesmo. Mas aquele que confia no Senhor e espera no Senhor, Deus vai capacitar. Então, que nesse dia nós possamos pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, vem sobre mim. Abre isso no meu coração, na minha mente, no meu ser, para que eu seja o portador do canal dessa graça de Deus. Quantas pessoas precisam de mim e de você? que hoje o seu coração possa ser incomodado pelo Espírito Santo e que você possa sair do seu comodismo e se abrir ao chamado de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. Amém.